Olá pessoal, tudo bom? Sétimo ano, professor Sandro Guerra, aula de artes na TV Educa e Pozuca, trazendo conhecimento para esses seus cérebros maravilhosos. Vamos para mais uma aula? Vamos lá! Então hoje a gente vai falar sobre dança-teatro ou teatro-dança. Tanto faz, vamos ver o que é isso aí? Dança-teatro? Vamos nessa. Dança-teatro. Nem é só dança, nem é só teatro. São as duas coisas juntas, né? A dança-teatro ou teatro-dança vai além da união do teatro com a dança. Na verdade, é algo que usa as duas linguagens cênicas. Lembrem-se que teatro é arte cênica, dança é arte cênica. Então ela usa as duas linguagens cênicas para criar algo novo. Quando estamos diante de um espetáculo desses, percebemos claramente não tratar-se de um espetáculo de teatro musical, que já é outra coisa, ok? Percebemos personagens que contam uma ou várias histórias com seus corpos, vozes, atitudes. Percebemos interpretação de personagens e histórias de vida. Porque, vejam, você pode ir a um espetáculo de teatro, você vai ter lá os personagens, você vai ter a história, você vai ver uma história que está sendo contada por atores, por personagens. Você pode ir a um espetáculo de dança e você vai ter os bailarinos, os dançarinos contando uma história com seus corpos. Você pode ir a um espetáculo de teatro musical, onde tem muita dança, e você pode ir a um espetáculo de dança-teatro, onde a dança está dentro da interpretação do personagem. Porque no musical, você vai ter números musicais, você vai ter coreografias aqui e ali. Na dança-teatro, enquanto o ator está interpretando, ele está dançando, ele está ali, sabe, fazendo o movimento, e aquele movimento, ele contribui para a compreensão daquele personagem. Os grandes nomes da dança-teatro. São muitos, mas aí eu queria falar de três pessoas. O Kurt Jass, o Rudolf Lacan, Laban, desculpa, Lacan é da psicologia, é porque eu estou sem óculos, Estas quatro pessoas são nomes especialíssimos para a dança-teatro. Vamos lá? Rudolf Laban. Rudolf Laban, ele era austríaco, nasceu na Áustria, morreu na Inglaterra, teve formação em arquitetura, ele era arquiteto, mas depois dedicou-se ao estudo do movimento. Criou o Instituto Laban, contribuiu para a arte, psicologia, indústria e educação, considerado o pai da dança-teatro. O Laban é aquele estudioso, aquele cara que, inquieto. E aí, a arquitetura é você pensar os espaços de convivência. E, de repente, a arquitetura tem uma coisa de movimento. E o Laban, ele concebeu essa arquitetura do movimento no corpo humano. Que arquitetura é essa que esse corpo constrói? E ele começou a se dedicar a esses estudos. E os seus estudos, as suas pesquisas, se reverteram para o teatro, para a dança, para a educação, para a psicologia e para a indústria. Vejam, até para a indústria se reverteu. Ok? Mary Wigman. Ela é uma alemã, de Berlim. Foi discípula, foi aluna, seguidora do Laban. Ela estudou em Dresden, em 1920. Depois, em 1949, ela foi para a Berlim Ocidental. Enfim. E publicou obras sobre a dança. A linguagem da dança é uma delas. É uma estudiosa também, pesquisadora, que teve como grande influência o Rudolf Laban. Aliás, na verdade, todo mundo da dança, teatro e da dança acaba sendo influenciado pelo Laban, porque ele é o grande pesquisador do movimento. Ele tem um estudo que ele classifica os movimentos. Que é bem que não vale a pena a gente trabalhar aqui, porque, enfim, vocês não são do universo da dança. Kurt Juss, outro alemão, foi também discípulo de Laban, um dos precursores da dança-teatro. Criou diversos trabalhos e, dentre eles, A Mesa Verde. É um trabalho bem conhecido dele. E, por fim, e não menos importante, Pina Bausch. Pina Bausch é alemã também, morreu agora em 2009, recentemente. Bailarina, coreógrafa, atriz, pesquisadora. Recebeu influência de Laban, de Wigman, de Joss. E a realidade humana, as emoções, é o que interessa para Pina Bausch. Ela é uma grande estudiosa desse movimento, de como construir essa emoção do movimento, e o movimento da emoção. Ela é simplesmente incrível, fantástica. E aí, pensemos, né? Isso é uma coisa que a Bausch fala. Dançar é uma forma de amar. Dance. Dance. Se não, estamos perdidos. Você tem que deixar que cada um se expresse por suas motivações internas. Pina Bausch. Ok? Aqui estão as referências desse material e nossa atividade. Faça um resumo do que você entendeu dessa aula. qual dessas quatro pessoas que nós falamos você se chamou mais a atenção, né? E por quê? Mostre para a sua professora ou professora de arte e converse sobre isso. Beleza? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma